Prepare-se para presenciar um espetáculo nos céus. O Cometa do Diabo, oficialmente conhecido como 12P Pons Brooks, está se aproximando da Terra. Imagine um objeto cósmico três vezes maior que o Monte Everest, com cerca de 30 quilômetros de diâmetro, repleto de gelo, poeira e gás, sendo classificado como um criovulcão. Um tipo peculiar de vulcão frio no espaço. Este cometa, descoberto em 1812 por Jean-Louis Pons e redescoberto em 1883 por William Robert Brooks, recentemente sofreu duas explosões internas que o transformaram, criando estruturas peculiares chamadas de chifres. Este fenômeno oferecerá oportunidade única de observar este corpo celeste sem a necessidade de instrumentos especializados em abril de 2024. Vamos explorar mais sobre esse fascinante evento astronômico. Mas antes de cairmos de cabeça nessa aventura, pode me dar uma ajudinha? Eu estou começando agora o canal e eu me sentiria muito feliz se você fizesse parte da nossa caminhada e da nossa história inscrevendo-se aqui em nosso canal. E se não for abusar muito, pode deixar um like por favor? Obrigado de coração por estar aqui. O 12P Pons Brooks, popularmente conhecido como o Cometa do Diabo, ganhou essa designação por conta das características peculiares que surgiram após duas explosões internas recentes. Seu núcleo sólido, composto por gelo, poeira e gás, deu origem a estruturas notáveis, semelhantes a chifres. Este cometa periódico do tipo Halley, com um núcleo de aproximadamente 30 km, é classificado pelos astrônomos como um criovulcão. Sua composição peculiar, uma mistura de gelo, poeira e gás, conhecida como criomagma, resulta em um espetáculo surpreendente quando exposto à radiação solar. A pressão resultante das mudanças de temperatura leva a explosões espetaculares, lançando suas entranhas geladas no espaço através de fendas no núcleo. O fascínio em torno deste cometa não se limita apenas ao seu tamanho extraordinário, três vezes maior que o Monte Everest. Sua maior proximidade à Terra está prevista para 21 de abril de 2024, proporcionando uma oportunidade rara de observação sem a necessidade de instrumentos especializados. No entanto, seu brilho pode ser imprevisível, podendo requerer o uso de binóculos ou telescópios. Para os entusiastas da astronomia, este evento coincide com um eclipse solar total, potencializando a possibilidade de apreciar um espetáculo cósmico ímpar. Porém, a próxima oportunidade de observar este cometa só está prevista para 2095, dada a sua órbita de 71 anos ao redor do Sol. Cometas gêmeos. Embora tenha sido descoberto por Jean-Louis Pons em 1812, o 12P Pons-Brooks tem um irmão gêmeo. O cometa 13P-Obers foi descoberto no mesmo ano e compartilha uma órbita muito semelhante, sugerindo uma origem comum para ambos. Influência na história. Uma das aparições anteriores do cometa do Diabo, em 1812, coincidiu com eventos históricos marcantes, como a invasão napoleônica da Rússia. Cometas muitas vezes foram vistos como presságios e a aparição desse cometa específico em um período de eventos significativos foi documentada em várias narrativas da época. Estudo de gases. Além de liberar poeira e gelo durante suas erupções, o cometa do Diabo também fornece uma oportunidade única para os cientistas estudarem a composição e a evolução de gases no espaço. Esses estudos ajudam a compreender a formação e a evolução dos cometas, bem como sua influência no ambiente espacial. O cometa do Diabo, oficialmente conhecido como 12P Pons Brooks, revela uma série de fascinantes mistérios celestes. Entre suas características únicas, a ativa composição desse cometa torna-o um objeto de intenso estudo. Sua órbita periódica de 71 anos o traz para uma proximidade significativa com o Sol, desencadeando erupções frequentes que lançam gás e poeira para o espaço. Esse comportamento torna o 12P Pons Brooks um objeto singular de pesquisa para os astrônomos, permitindo um estudo detalhado de sua atividade volátil e oferecendo pistas valiosas sobre a formação do nosso sistema solar. E apesar do nome intrigante, o cometa do Diabo não representa ameaças à Terra. Os cientistas asseguram que não há riscos associados a este encontro cósmico, oferecendo apenas uma oportunidade única para explorar e maravilhar-se com a grandiosidade do universo. E prepare-se para testemunhar esse espetáculo celestial incrível! Esperamos que você tenha gostado de saber sobre esse cometa fascinante e majestoso que irá aparecer nas bordas da Terra no próximo ano. Comenta aqui embaixo se você está ansioso ou ansiosa para assistir esse evento espetacular que acontecerá. Não saia desse vídeo sem nos ajudar inscrevendo-se aqui no nosso canal. Obrigado e até!